Agora a gente muda de assunto e em Joinville aconteceu esse final de semana o 2º Festival de Natação do Colégio Bonja. É a nossa repórter Jade Olímpica, que eu conferi tudo de pertinho. O 2º Festival de Natação Bonja 2023 começou bem cedinho em Joinville, no norte catarinense. Piscina preparada, raia bem esticada e tibum! Variadas faixas etárias, modalidades, porém o objetivo parece ser sempre o mesmo, superação, diversão e amor. Simon tem apenas 14 anos, apesar da pouca idade já conquistou importantes colocações e já tem 7 anos que pratica o esporte e diz que o amor resume o esporte para ele. Amor, a competição é a palavra. É uma sensação muito boa, a competição para mim é muito bom, gosto muito e para títulos assim a gente tem que sempre ficar treinando para ganhar. Aqui no Centro de Natação Colégio Bonja passam cerca de 150 atletas e cerca de 450 pessoas esperando para assistir o espetáculo da arquibancada. E muitos desses atletas são atletas de primeira viagem. Tudo bem? Sim. Estou vendo que você está bem feliz por causa da natação e também com a família aí. É, isso é bem verdade. Papai, conta aí para mim como é a sensação de ver o filho, o que significa esse campeonato aqui para vocês? Esse é o primeiro campeonato oficial dele, mas o Gustavo nada desde bebê, digamos assim. E é extremamente importante para a socialização, para a parte física, motora e também para ele poder ficar cada vez mais firme, acreditando nele mesmo. Acho que é um evento extremamente bacana, o Bonja está de parabéns e a gente espera que tenha mais competições como essa, certo? Isso aí. E quem passa pela primeira vez aqui na competição costuma voltar. É, eu já competi. Essa daqui é de participação e essa daqui é o terceiro lugar. E eu vou participar mais uma vez, que vai ser 25 craus. Dos pequenininhos aos grandões, todos de alguma maneira saem da piscina feliz e também com frio. Está com frio aí? Quantas vezes você já participou aqui? Duas. Duas vezes? Qual é o seu nome? Rafa. Rafa, e o seu? Lívia. Lívia, vocês são amiguinhas? Sim. Não importa a idade, o foco é realmente se superar. É o que conta Eliseu, que sente algumas dificuldades, mas é o que torna o desafio mais interessante e relata os benefícios da natação. Ela é uma superação para mim, mesmo pela idade, né? Eu estou com 43 anos, então comecei a nadar faz um ano. E é difícil, sabe, pesado, mas muito bom, muito prazeroso. Pais emocionados e orgulhosos também não pode faltar em uma competição, não é mesmo? É um orgulho, né? É um orgulho. Gostou da colocação, o que você sentiu? Está ótimo, o que importa é participar, né? Mas o terceiro lugar foi ótimo. E muito menos eles, os professores. Participação fundamental são eles que acompanham os alunos também ao longo dos anos letivos. Gilson, figura conhecida do Colégio Bonja, se sente realizado na competição. É, com certeza é uma experiência bem importante pra eles, né? E pra nós a gratificação é muito grande. A gente pode ver que o pessoal está desenvolvendo, né? Nós temos alunos aqui que começaram conosco desde a piscininha. E hoje já conseguem fazer 50 metros, 100 metros. Então é gratificante ao professor assistir e proporcionar isso aos alunos, né? Esse friozinho na barriga, de estar com a coragem de cair na água, de fazer o seu nado, né? E o que vale é o que a gente sempre passa pro pessoal, é a participação, né? O ganhar, o perder faz parte, né? Enfim, a gente fica muito satisfeito da presença dos pais, da família também reunida aqui. E a gente está sempre proporcionando isso aos nossos alunos, aos nossos atletas aqui na Academia do Bonja.